E aí, manos! Rainbow Six Solo Ranked, jovem! Ai, amor, não faz isso, o monitor, o celular... É difícil, pessoal, é difícil. Eu tinha um escritório só pra mim, aí eu decidi compartilhar ele, aí acontece essas coisas... Rainbow Six Ranked, agora o bagulho é sério, sei que começou com piadinha aqui, mas o bagulho agora é louco. Se me der uma mufadada ou qualquer pessoa no universo que estiver escutando isso, vai levar uma porrada na cara. Avisei. É, hein? E aí? E aí? E aí? E aí? Olá, marinene. Olá, tudo bem? Vamos lá, os caras pelo menos tem microfone. E aí? 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 Vambora, vamos pegar sério aqui, agora o bagulho é louco. Ó o culete! É arranqueada mesmo, é arranqueada mesmo, mano. Ó o guys! Olha o glass! Olha o glass! Entendi, entendi a piadinha. É arranqueada, não é? Fiquei na dúvida agora. Eu não lembro de ter botado o HPS pra defender. Mas deve ter botado. Ah, é isso aí. Vambora! Pegar o coletinho! Tem que apertificar essa parede aqui, senão os caras vão perturbar. Eu não gosto muito de jogar poupa, não. O Hulk, reforça o take do servidor, irmão. Por favor. Outra! É nóis! Inimigos ainda tem que localizar uma bomba. Você deve escutar o áudio aqui, mas eu não vou escutar nunca com essa água jorrando do meu lado. Eu tô olhando aí, Henrique. Pode deixar, tem uma câmera aí. Tô tchau! Obrigado! Os inimigos localizaram uma bomba. Passou uma Twitch. Talvez... Agora fudendo. Preparar-se 4. Não, 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 não! Vou levantar um pouco mais a milha e eu tô com uma abaixo. Valeu! Entrando aqui, atrás do foco! Tô vindo por aqui. Uma bomba foi localizada pelos inimigos. Ferrou, mano. Nossa, que estompe, velho! Que estompe! A gente já começou levando um estompe! Uma estompada tão estomposa! Uma estompilha tão estompilhada! Fudeu tudo já. Já vi que não vai rolar essa partida. Não matamos um do time dos caras. Lá no fundo do servidor, Jacal. Lá no fundo. Ele deve estar tentando plantar. Meu Deus! Meu Deus! Gente! Vai na missão! Aliados eliminados! O que o acidente, então? Oi! Outro! Tem uma voz! É o que? O que? O que? O que? O que? O que? Você tem a voz do Patife. Quem? 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 Não, tem nada a ver. Não, tem nada a ver! Ó, o cara falou que eu não tenho nada a ver com a voz do Patife! Ué! Quem que é Patife, velho? Boa pergunta! Ele te chamou de Patife, cara. É igualzinho, mano, no Patife, velho! É do nada, né, mano? O cara veio me xingar. Entendi, não. Sim, é. Fica triste, cara. Fica xingando aí. Nada a ver. Precisamos encontrar a bomba. O melhor é o cara que fala que a voz não tem nada a ver. A voz não tem nada a ver com a voz do Patife. Só porque tomou um teco na cabeça. O cara fica xingando. Beleza! Então vambora. Será que eles todos estão me zoando? Será que ele realmente acha que... Eu não sei, eu não sei. Não é possível. O cara fala que minha voz não parece com a minha voz. É um pouco de sacanagem, né? Fica alerta. Seu drone localizou uma bomba. 10 segundos... Aqui o acidente, ó. Oba! Fala assim, ó. Raven 6 com os leques, ó. Rumble 6 com os leques? O desativador está seguro agora. Vá até a localização da bomba e desative-a. Será que ele está na dúvida? Eu não estou entendendo, mano, qual que é a desse cara. Vambora. Desconcentra, Patófilo. No joguete. No joguete. Tem cara aqui que ouviu o passo, mano. Tem cara aqui, nego. Drone ativado. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Quer ver se consegue. Achei. Pulse no esgoto. Que isso? Que isso? Que isso? Socorro, caveiro aqui. Vai me interrogar, vai me interrogar, vai me interrogar, vai me interrogar. Aqui, aqui, aqui. Vem, vem, vem. Está interrogando, está interrogando. Aqui, aqui, ó. Bem na esquerdinha aqui. Vem, vem, vem. Vai, vai, vai. Boa, garoto. Mano. É nóis, cuzão. Eu vi a perna dela através da parede. Aí eu vim com tudo. E aí a mina tinha, tipo, sumido, tá ligado? Caralho, que emocionada que eu dei, né, mano? É só falar a rank de que a emoção... Não é possível, velho. Olha, o cara que estava do outro lado lá, mano. Olha, eu tentando mandar bala e o maluco cometeu... Nossa senhora, velho. É só abrir a rank de que eu começo a emocionar. É um negócio, é um negócio de louco. Vamos lá. Respirar, esfriar a cabeça, se concentrar. Que ainda dá pra virar essa bagaça aqui. O desativador foi recuperado. Querido, os dois que eu vi estavam lá embaixo. O alçapão dessa salinha no bitafa. Na sua direita tá aberto, mano. E aí os dois estavam lá embaixo. Tinha um através da parede. E tinha um no meio do corredor que era o Pulse. Só por isso tem que ficar ligeiro. É, o Pulse acho que se mexeu. Boa, garoto. É só o Pulse, velho. Tenta plantar não, vai pra matar, mano. Mais você. Mais você. Fala aí, cachorro. Quinze segundos, filho. Ele vai tirar a cara só. Boa. Desativador pronto e ativado. Ah, aí o cara veio pelo buraco. Foi bem, foi bem. Vamos se concentrar, cacete. A gente é melhor que os caras, mano. Dois, três, quatro. Boa. Beleza. Agora vamos. A missão falhou. Eles perderam o melhor spot de defesa já. A gente ainda pode defender ali embaixo. Vamos jogar direitinho. Vou jogar um pouco mais marotado dessa vez. Joguei dentro ali da base. Se for pra jogar dentro tem que ser de rook. Se for pra jogar fora a gente joga de bandit. Então vamos jogar fora. Correr pelo mapa, velho. Dois a zero. Completamente virável. É só eu parar de emocionar e mirar um pouquinho mais nas cabeças, né? Focar ali, ó. No cocoruto. Ver aquela bolinha bonita explodindo. Vamos se concentrar. É que naquela ali na verdade eu tentei ficar recuado, né? Tá fazendo uma série lá de rank de solo, mano. Tentando, mano. Mas a minha conta principal foi hackeada, né? Aí tô como? Chateadão. Caralho. É mó bad. Né. Bora jogar então, caralho. Bora, caralho. E as bombas protegidas, mano. Vambora. Vamo lá que tá fácil, mano. Os caras não jogam bem não, pô. É. É. Tô pensando nisso aqui. Meus caras são ruim, mano. Aham. Fecharam os dois aqui. Choque ele não é muito. Eu posso usar spawn kill aqui, tá? Mas eu não prometo. Tenta lá, mano. Não der nóis. Não der nóis. Nóis. Tenta lá. Tenta lá, mano. Não der nóis. Tenta lá. Tá aqui, ó. A showada pela mental shock. Despeitivo a produz. É a phenomena de choque. Despeitivo a produz. Despeitivo a produz. Eles obviamente vão dronar na garagem. Tá, o brother, ele avançou na garagem. Pior que eu fui com o Bench e vou acabar jogando Recuado de novo, né Smoke, se der ruim aí, dá cal para os caras dar a volta Arame farpado colocado O meu tá meio travada, mano Cabeça, cabeça Entrou no elevador ali Ele desceu? Desceu, desceu Tá no elevador E tinha um cofre aí, cuidado Uia Boa smoke, tem um ali com smoke, mano Da escada, Gabriel Valeu Vamos aí, time Agora a gente começa a jogar É aquela hora que... É bom, a gente deixou os caras fazer 3x0 para ficar emocionante Tá, não funcionou muito o bucão É o seguinte O adxzinha Eles vão colocar Aquela salinha ali do fundo, né Não é possível que eles vão colocar Cozinha Eu vou colocar para na frente do estacionamento Eu acredito que eles vão colocar naquela salinha ali Na frente do hall principal Nossa, mas tá foda, né Está foda Vambora O time dos caras joga bem junto, né Mas individualmente os caras não são também tão bons assim O maluco manja, né Aquela... O que o maluco fez ali comigo de imbana foi... O absurdo Ele deixou bem o tirinho do cantinho Estourou Caiu já no nosso... Aqui mesmo, sabe? Os caras manjão do meta Aqui, ó Um time de time chatinho de jogar Tentar salvar um drone aqui Fazer uma plate bem trabalhada, mano Bem por cima Sim, drona bastante Vai por fora O pulso vai marotar na garagem, hein Cuidado aí que o pulso vai marotar onde vocês estão Arrombado Me deu um cheiro Boa, boa Boa, boa Vamos dronar Vamos dronar Entrar a área aberta aqui Fazer a caos E depois nós mudamos Dronar a área aberta pra Xen A área aberta a 1 Vem Vambora Tem um pixel em cima, cara Filho da puta, mano Caraca Vocês viram esse cara, velho? Concentra pra Tiff Vambora Patiff Na área aberta tem um pixel em cima, cara O cara quebrou de 12 Tá lá em cima Beleza Dá pra levar 2 Vambora Planta, planta lá Tá aqui comigo Me matou Tá lá naquele cantinho ali, ó Dei uma bala nele É Hulk Boa Boa time Assim, mano Isso aí, vamos lá time Vamos lá que nós conseguimos Tá fácil Nossa, jogadão, mano Beleza Beleza O time se comunicou A gente dronou E vamos fazer a maior virada Da história dos games Que vocês já viram Então partiu Deixa eu me concentrar Vamos fazer o seguinte Vamos de Valkzona Porque o bagulho ficou louco Ô, reforça o geral Alçapão, mano Por favor Eu reforço 2 Eu pego 2 Eu pego 2 Vou elevador e recepção Beleza Cuidado com o Alçapão Porque a banda deles Faz aquele esqueminha De dropar no No dano lá, sabe? Aham Eu vou tentar jogar mais safe também Mano O que a gente pode tentar fazer Eu vou jogar bem recuadão Dentro dos bombes Com câmera colocada Por fora Acho que é o melhor Já garam um colete aí Quem tiver bombinha Abre uma ligação ali Faz uns buraquinhos Fortificar aqui Atrasar os caras Fortificar aqui Fazer o seguinte Puta, vocês viram esse drone Planando no ar? Seguinte Eu tô bem safe Escudão aqui no caminho No caminho de minhoca Abriu pra trás Os servidores Tá vindo o Blackbeard com ele Me cercaram Me cercaram A Ibana veio por cima E o Escudão me pegou A Ibana tá por um peido de vida Peguei, peguei Boa Boa, caralho Boa 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 Ele vai cair Ele vai cair Joga mais uma Linda Ah, da escada Eu me dei a escada nas costas Ah, Black Black tá ali Não vou dar Pior que eu devia ter deixado mais câmera, né Vacilei Mais um, ele pode ir aí mesmo, aí mesmo, Gabriel Boa 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 Caraca, que time, velho Puta, eu pinhei feito, gente do Black Pegar o corpo dele é reso Nossa, me deu muito certo, mano Vambora Vamos pensar Eles perderam ali o meio Eles vão tentar fortificar A gente já tem o Banner A gente vai precisar Acho que talvez de Thatcher, mano Talvez o Thatcher funcione mais do que a Ashe aqui Tentar ajudar o time Pessoal, quem for entrar na área aberta, mano Tem um pico no teto, tá Ele tá quebrando com 12 Tem que ficar esperto ali Pegou antes ali A área aberta que tu diz É aquela grandona O hall de entrada lá O hall principal É, o escritório lá O escritório ali Tem os computadores Beleza O cara se fodeu naquela marotana Eu duvido que ele vai marotar 10 segundos Faltam 5 segundos Coloca um drone lá O maluco tá marotando O desativador foi recuperado Vá até a localização da bomba E desative-a Ali onde o pulso tentou marotar Tem um cara, hein Tá recuado Recarregar Beleza Boa Bora Tem mais comigo aqui, hein E aí Cuidado Tá pra cima Respeitório aqui Tá tudo ok Respeitório ali Aqui no corredor não tem ninguém Mano Vocês acharam uma bomba Cara, tem 3 dentro do bomb Nossa, só tem um fora Eu só não vi a mira Pode entrar, pode entrar Vambora, dá pra entrar Vamos pra aqui Tem 3, tem 3, ó Ah, frost na cara Frost boa, garoto Mais um, mais um pra esquerda Mais um pra esquerda tem mais Tem até a era bomba Tá aí do Tá Até ali Rushou em mim Tava em cima do meu corpo Boa time Boa Vamos virar, caralho A maior virada da história dos games Bora voar, menino Vai, foco Beleza Ah, na última Valk Não ajudou muito, né Eu não consegui ajudar tanto com a Valk A gente ganhou embaixo Mas agora como zerou Vai virar todos os spots A gente tá defendendo mal A gente não tem pulse Será que eu vou conseguir ajudar de 12? Ou de frost Faz muito tempo que eu não jogo de pulse Ainda mais de 12 Mas eu acho que talvez nessa partida funcione Vamos tentar, velho Vou pegar aqui o rucão Não vou me prender lá em cima agora Porque talvez tivesse dado certo se não fosse aquela Ibana Apesar que eu consegui me abrir a Ibana Vou começar de pistola pra ninguém ver que eu tô de... Não, pistola Pra ninguém ver que eu tô de 12 Beleza Alguém vai fechar em cima lá? Não, eu vou lá Beleza Eu reforcei do... Do elevador e do... Reforçando a parede Acabou a bala Não posso ficar gastando bala assim não Beleza Estou preparando o sensor Arame farfado, ok Dá uma fiada que serve até pra barbear Estão puxando aqui Estão puxando aqui Estão puxando aqui Vinga Você viu quantos aqui? Tem Twitch no seu pé Não, tá lá Peguei o... Tem servidor, tem servidor Minimo 2 Tem um aqui, dividindo parede comigo aqui Dividindo parede comigo aqui, ó Viu? 50 life Tem 2, tem 2 Tem um em cima Tem um em cima ali Tem dois na sua esquerda Olha o Glass E tem um vindo em cima de você Cuidado Desceu a escada Desceu a escada Mano, viramos por enquanto Mas ainda tem mais um round pra ganhar A gente por enquanto se deu melhor nos ataques Caraca, brother Concentra, concentra Ajudei muito pouco de Thatcher Acabei trocando mais bala Do que explodindo gadgets dos malucos Pulse tá sempre marotando Talvez aí que pegasse ele Martelão consegue esburacar Estes já pegaram Tetra e Q E Q Oblitão Não, já tem escudo E Q, vambora Malandro Que partida, velho Caraca, na moral Time se comunicando Time trabalhando em equipe Nossa, tá lindo Tá lindo demais Olha, olha os números Todo mundo com Q E com assistência pra caramba Nossa, tá lindo De ver essa partida Na moral Eles vão colocar embaixo, né Agora que eu parei pra pensar também A gente vai finalizar defendendo Beleza Precisa caprichar nesse ataque Essa é a parte mais difícil, né Ai, cacete Extra bem com o meu drone Inserção em 10 segundos 5 segundos pra inserção Eu não deixei o drone na marotagem Cuidado na garagem Um desativador foi protegido novamente Vá até a localização da bomba E desative-a Tem garagem Tem garagem? Não sei, eu vou chegar pra... Drone aí, eu acho que pôr Batof, tem ninguém, pode entrar Tem um, tem um, tem um hook na esquerda Em, aqui, ó Passando aqui à esquerda Pro lado do copo Do elevador Tem um bench Me pegou, bench me pegou Tem que pegar ele Segura Gente, caiu lá dentro O desativador está seguro agora Você deve recuperar o desativador O desativador foi recuperado O desativador foi recuperado Smoke Nossa, que bala Nossa, que bala, véi Vou dronar aqui, vou dronar Ó, tá aí, tá aí, tá aí, Ash Cuidado Tá vindo a Ash, na área aberta Provei o pulse Provei o pulse Puta, caralho, esse moleque é grande demais, ó Tem um pulse e uma Valky só, hein Caralho, velho Caralho, esse moleque não... Nossa, que mentira essa Valky não ter morrido, mano Boa Boa, time Vai ter que postar Vou ter que postar Nossa, a maior... 3x0, viramos A maior virada da história dos games Foi lindo, foi lindo Ó, deixa o seu like se você gostou Vai solo ranked aqui no canal Tamo junto, um beijinho E valeu